Neste vídeo eu vou fazer um review bem completo de um dos melhores apps que eu considero para ganhar dinheiro em 2021. E o melhor é que para você realizar os saques não precisa fazer pesquisas ou visualizar anúncios. Então assista esse vídeo, entenda como funciona e comece a lucrar. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Neste vídeo eu vou compartilhar algumas informações de um aplicativo que eu tenho gostado bastante de usar. Dá para fazer uma rendinha extra usando aí nas suas horas livres e tem possibilidade de sacar diretamente via Pix. Mas antes de passar mais informações, eu também quero te fazer um convite todo especial. É que a partir de agora aqui no YouTube, gente, eu também estou com um novo projeto que é um canal secundário no nicho de curiosidades e mistério. Então se você também gosta desse tipo de assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E daí você também vai poder acompanhar as produções semanais de vídeos que eu vou fazer também lá no Modo Coruja. E aqui no canal Trabalho Virtual também vai permanecer os dois vídeos semanais com as mais diferentes formas para você fazer renda extra ou ganhar dinheiro na internet. Por isso não esqueça de deixar o like e inscrever-se caso ainda não seja inscrito. Bom gente, o aplicativo é esse daqui que se chama NuApp, ele é desenvolvido pela empresa It's Nu. E para quem ainda não conhece, a NuApp é uma rede social colaborativa. Então ela é criada aqui para pessoas e empresas estabelecerem aqui conexões, apoiar ideias, desenvolver projetos e também a interação, criando um ambiente de trabalho descentralizado. Essa daqui é a página inicial do site da NuApp, mas pode ficar tranquilo porque daqui a pouco eu vou mostrar como faz todo o procedimento lá no aplicativo, porque tudo que você vai usar é justamente através do seu aplicativo, tá? Então tem aqui a versão para Android e também para iOS. E clicando sobre quem somos, nós podemos acompanhar todo o desenvolvimento aqui dessa ideia. Então começou aqui em 2003 com a ideia de eletrocooperativa, como as pessoas podem usar o meio digital para trabalhar e gerar renda, daí veio até 2010, ó, já teve aqui, nasceu a plataforma digital It's Nu. Depois veio aqui em 2015, Nova Zelândia, aplicação de tecnologias em espaço público. Daí veio para 2018 e chegando aqui em 2020, quando teve o lançamento oficial do NuApp. E como eu falei para vocês, é uma rede social colaborativa. Então eu resolvi aqui fazer um vídeo mais detalhado falando da NuApp, justamente porque foge bastante daquele padrão de aplicativos de renda extra. Se vocês pegarem aí, diversos aplicativos sempre trabalham no mesmo formato, de pesquisas remuneradas, assistir vídeos ou então assistir anúncios e daí por diante. Então você vai ter aqui um aplicativo livre de anúncios, totalmente voltado para a interação e também para a colaboração. Bianca, como é que funciona a remuneração aqui da NuApp? Ao realizar seu cadastro e começar a participar de colabs, você tem aqui a possibilidade de receber ou ser apoiado em girassóis. Então o girassol é a moeda aqui utilizada dentro do NuApp. No caso, gente, o girassol ele equivale a um real. Então toda vez que você receber um girassol, você está recebendo um real. E outra coisa legal que eu achei bem interessante é que quando você convida um amigo, você também recebe um girassol e o seu amigo que foi cadastrado, ele também já vai receber um girassol lá na carteira dele, certo? Então pensa comigo, se cada girassol equivale a um real e você consegue convidar pelo menos umas 50 pessoas, automaticamente você já vai ter garantido pelo menos uns 50 reais aí no seu saldo. Claro que é muito bom você convidar outras pessoas, mas lembre-se que dá pra você também receber os girassóis através aí das colabs. Então nunca deixe também de responder as colabs de outras pessoas pra criar essa interação e também aumentar os seus ganhos. O procedimento de cadastro na NuApp é muito fácil, gente. Eu vou deixar inclusive o link fixado aqui no primeiro comentário. Então quando você baixar ele no seu celular, basta clicar aqui onde tem criar conta. Daí ele vai pedir pra que você confirme esse código que foi enviado através do SMS e você vai continuar criando aí seu cadastro sem nenhum tipo de problema. No meu caso eu vou fazer login na minha conta pra explicar aqui na prática como é que funciona. Dentro do aplicativo você vai encontrar as colabs e elas funcionam como uma espécie de postagem que outras pessoas vão fazendo e daí ao interagir deixando a sua mensagem você pode ser apoiado com um girassol. Por exemplo, nós temos aqui a postagem de uma pessoa onde ela tá falando aqui sobre amor ao próximo. Então o que é que acontece? Vocês podem ver que aqui embaixo tem o comentário de outras pessoas e aqui do lado nós temos um botãozinho onde tem apoiar. Se eu clicar aqui sobre apoiar, automaticamente vai sair um girassol aqui do meu saldo porque eu estou apoiando o comentário aqui dessa pessoa, tá? E do mesmo jeito a pessoa que criou a publicação, que criou a collab, ela pode fazer da mesma forma. Tem algumas pessoas que acham que vai comentar qualquer tipo de coisa e que vai receber os girassóis e não é assim que funciona, tá? Então sempre tente oferecer a sua melhor resposta pra que a pessoa que foi criadora do collab, ela venha aqui até apoiar e quem sabe aí outros usuários. E tem muitas pessoas que podem falar Sabia que isso não funciona porque se uma pessoa tem dinheiro lá como girassóis ela não vai ficar distribuindo para outras pessoas. E vocês podem ver que aqui nessa mesma postagem tem dois comentários que a pessoa que criou, que fez essa publicação ela apoiou, tá? Então ela clicou aqui e distribuiu o girassol. E de volta aqui na página inicial vocês podem ver que tem collabs de vários temas. Tem collabs aqui com o tema de curiosidades, de saúde, finanças, deixa eu ver mais aqui, motivacional e daí por diante, gente. Só hoje eu já fiz a publicação de pelo menos umas quatro collabs com distribuição de dez girassóis pra cada uma. Então eu já distribuí quase quarenta reais aqui pras melhores respostas pra o pessoal que vem interagindo nas minhas publicações, gente. Outra coisa importante, não fica pedindo girassol, tá? Se você vai reservar aqui um tempo pra ficar usando o aplicativo então realmente pensa aí em algum tipo de resposta pra chamar a atenção da pessoa, gente. Eu vejo aqui muitas pessoas que querem ganhar o girassol mas falam, me dá o girassol? Ou então eu quero o girassol? E não é assim. Sem dúvida, desse jeito aqui você não vai ter resultado usando o aplicativo. Outra coisa legal é que você também pode publicar seus collabs. Então quando a gente clica aqui sobre criar você vai clicar aqui sobre criar uma collab e da mesma forma que outras pessoas estão fazendo você também vai criar sua collab sobre algum tema e também vai anexar aqui uma foto e vai apoiar com alguma quantidade de girassol. Nesse caso mínimo são dez girassóis. Abaixo disso você não consegue fazer a publicação aqui da sua collab. Ao clicar na opção de carteira você vai visualizar o saldo que tem disponível. No meu caso eu tenho um total de 237 girassóis porque eu já deixei aqui a recomendação desse aplicativo em um vídeo recente. No entanto, gente, eu resolvi fazer esse vídeo separado aqui falando novamente sobre a NoApp porque realmente pra pessoas aí que tem dificuldade em fazer pesquisas ou não tem paciência em assistir anúncios sem dúvida é uma ótima opção de aplicativo e eu gostaria muito que também existisse outros aqui nesse mesmo formato. E claro que boa parte aqui desses meus girassóis são através de referências que vem aqui do canal por isso que eu vou continuar fazendo collabs e eu vou continuar aqui colaborando distribuindo os girassóis pra o pessoal que vai interagindo junto comigo, tá? Essa aqui é uma forma de retribuir todo o carinho que eu vou recebendo através das collabs. Outra coisa importante, gente, é que antes de realizar o seu saque a sua conta na NoApp precisa atender a alguns requisitos. Quando você clica aqui sobre FAQ nesse site principal clicando aqui sobre moeda onde tem saiba mais vai abrir aqui essa tela e vocês podem ver quais as regras da NoApp para recebimento de dinheiro. Então tem aqui o limite de saque semanal de R$300 e mensal de R$800. Outro requisito é ter foto visível e verdadeira no seu perfil. Então você não pode colocar aqui foto de logotipos, paisagens, ilustração e mesmo que você tenha criado a sua conta com a foto aqui de uma paisagem você precisa alterar até o dia de solicitação do saque. E falando aqui sobre o dia, gente, sempre é recomendável que você solicite seu saque até a quarta-feira daquela semana. E o pagamento é enviado toda sexta-feira no caso do Pix. Então o ideal é que você realiza a retirada até a quarta-feira daquela semana para que receba esse valor na sexta-feira. Outra coisa, você precisa ter aqui o nome regular no seu perfil então não pode ser aí nome fantasia ou código, sei lá, algo do tipo. E nesse outro tópico, gente, eu fiquei com um pouquinho de dúvida porque fala já ter colaborado na NUM com ao menos 5 posts seguindo aqui as diretrizes da plataforma. Então o que eu quero entender é que se você precisa fazer os 5 posts ou se é só você, sei lá, interagir na postagem de outras pessoas. E para retirar essa dúvida eu vou tentar aqui falar com o suporte e depois eu vou deixar para vocês a confirmação fixada no primeiro comentário junto com o meu link aqui também de convite. Ter dados bancários preenchidos no seu perfil no entanto, se a conta tiver com mais de uma chave Pix preenchida não será pago. Então preste atenção também nessa parte. E perfis que compartilham duas contas na NUM ou seja, no mesmo celular também não serão pagos. É que do valor que você vai sacar você vai receber aqui o total de 70% porque 15% vai ficar como desconto aqui para os donos da moeda que no caso é o girassol e 15% ele vai ficar aqui para cobrir custos da NUM app, tá bom? Então no caso você recebe 70% desse valor. E o tópico que explica essa parte é justamente esse aqui onde tem como eu posso sacar o dinheiro que ganhei da NUM app. Então gente, essa daqui é a minha sugestão de hoje. Aproveita para usar a NUM app e também fazer aquela graninha extra. E lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o link lá do meu canal secundário caso você goste também desse tinto de curiosidades e mistério. Espero vocês na próxima dica.